com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder nesta segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. E eu gostaria de colocar aqui na mesa para os ouvintes, porque a gente está sempre tomando um cafezinho junto. Hoje eu trouxe até um copinho, né? Porque eu acordei assim, eu falei, preciso tomar um cafezinho. É o seguinte, bom, nós já ouvimos falar do Tinder, né? Tem muita gente que já usou, inclusive, o Tinder, né? Para poder conhecer aí a cara metade, para poder namorar, ter aquele encontro. Mas você já imaginou um Tinder eleitoral? Eu nunca tinha imaginado. Pois é, mas o Instituto Vamos Juntas, ele acabou criando uma plataforma chamada Delmet, que é uma plataforma latino-americana, que ela casa os algoritmos de pessoas que estão dispostas a apoiarem candidaturas femininas. Tudo isso para poder trazer a sororidade e permitir com que essas candidatas, que muitas vezes elas têm menos grana, apesar do Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil ter reservado 30% com a margem da verba para elas, mas a gente sabe que ainda há muito a percorrer. E quem vai falar conosco sobre esse Delmet na campanha eleitoral é a Larissa Alfino, que é presidente do Instituto Vamos Juntas. Larissa, bem-vinda ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. É um prazer enorme estar conversando com vocês hoje. Pois é. Como que surgiu essa ideia de vocês? Porque eu achei fantástica. Bacana. Rose, foi uma ideia que surgiu a partir do casamento de demandas mesmo, né? Então nós tínhamos sempre pessoas muito dispostas e nos procurando para apoiar em campanhas femininas, mas em contrapartida, sem saber como chegar nessas mulheres e como, enfim, se apresentar, entender se o trabalho faz sentido ou não. E numa outra mão, a gente tinha mulheres que precisam muito desse trabalho voluntário para conseguirem fazer campanhas mais fortes. Aí veio a ideia da gente casar de uma forma inovadora, né? Então a gente desenhou mesmo um algoritmo que faz casamentos de sinergias entre pontuação para que a gente pudesse unir trabalho voluntário e gente boa que quer fazer a diferença com mulheres que podem se beneficiar e muito dessa ajuda. Larissa, na prática, como é que funciona isso? Uma pessoa quer ajudar a outra que está ali, candidata. Ela entra no Tinder? Onde é que procura? Qual que é o endereço? Como é que faz para viabilizar essa proposta de vocês? Edmilson, nós criamos uma plataforma chamada Delmete, que é delmete.institutovamosjuntas.org. Você preenche um quiz muito rapidinho, colocando suas preferências, se você quer candidatas do seu estado, onde você quer ajudar, quais bandeiras são importantes para você e como você se define, então, se você é uma pessoa mais de esquerda, de direita, de centro. E a plataforma calcula essa pontuação e te apresenta as candidatas que têm mais sinergia com o seu perfil. Depois disso, você pode fazer ponte imediatamente com a candidata e ela te responde com a disponibilidade de apoio, as ações previstas para aquela frente que você decidiu se voluntariar. Seja comunicação, mobilização, finanças, gestão de recursos. Então, é uma plataforma muito prática que você consegue usar tanto pelo computador quanto pelo celular e vai ficar ativa aí até o primeiro turno das eleições. Edmilson, agora... Só um detalhe, você já tem algum resultado dessa interação? Números assim? Quantas pessoas estão interagindo e tal? Para a gente ter uma ideia do sucesso até da plataforma? Opa, temos sim. É uma plataforma que está há pouco mais de um mês ativa e nós temos mais de 150 candidatas cadastradas na plataforma e é uma plataforma aberta para qual candidata quiser entrar, tem só um cadastro básico. Essas 150 candidatas representam 18 partidos brasileiros e estão em 26 estados, então é uma diversidade muito grande. Quem disse para mim que não encontrou candidatas que se identifique, é mentira, porque lá tem para todos os gostos. E aí hoje nós temos mais de mil acessos de voluntários nessa plataforma e agora a gente está criando uma parte da plataforma que calcula quantos de fato se voluntariaram em campanhas. Mas para um mês de plataforma, de uma ONG, que a gente sabe que no Brasil tem pouco recurso para rodar, tem um resultado muito positivo e a gente está muito realizado em poder ajudar candidatas dessa forma. Agora, Larissa, quem é que procura se voluntariar? Mais homens ou mais mulheres? Mas eu fiquei, assim, curiosa em relação à adesão às campanhas femininas, porque dá até para a gente ter uma ideia, né? Se elas são apoiadas por elas ou se elas são apoiadas por eles. Rose, hoje a gente percebe um perfil muito jovem, até porque nessas eleições a gente teve uma grande surpresa positiva de que tivemos mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos cadastrados nessa questão de tirar o título, né? Então, isso é muito positivo. Então, o perfil que se voluntaria é um perfil mais jovem. Eu acho que tem uma questão de disponibilidade de tempo também. Mas ainda mais mulheres acreditando nelas, né? A gente ainda tem alguns vieses aí do eleitorado, de meritocracia envolvendo mulheres na política. Então, putz, se não tem mulher lá é porque elas não querem. Se quiser, é só se candidatar. E eu acho que esses vieses atrapalham um pouco o engajamento. Nós temos aliados, mas somos mais aliadas. Agora, você que trabalha, né? Com você e outras, eu entrei num instituto para dar uma olhadinha e eu vi que são outras mulheres que defendem aí a pauta de gênero, a pauta feminina. Você acha que quais são os entraves para que as mulheres... Você falou que são 150 candidatas cadastradas, né? Mas os homens é cinco, seis vezes mais, sete vezes mais. Qual que são os entraves, na tua opinião, para que as mulheres fiquem longe da política? E neste ano, nós temos duas candidatas que são candidatas à presidência da República. São senadoras. Nós temos a Simone Tebbit e nós temos a Soraya. A Simone está com um pouco 7%, de 5% a 7%, dependendo da pesquisa. E a Soraya tem apenas 1%. Você avalia que... São duas perguntas. A primeira, quais são os entraves? E a segunda é... Essa polarização entre o Bolsonaro e o Lula prejudicou as candidaturas delas? Ou, em outros cenários, elas continuariam também com essa baixa adesão? Perfeito. Sobre entraves, a gente tem... A gente começa lá atrás, quando as meninas não têm modelos de representatividade nesse lugar. Então, eu nunca tive a experiência de, numa palestra, perguntar quem aqui já decidiu se candidatar e ter muitas mãos levantadas. Então, a gente tem, de fato, uma construção do imaginário dessas meninas. E eu, como uma mulher jovem de 26 anos, digo, eu só cruzei com homens no meu caminho na comunicação. Eu também sou comunicadora de formação. E eu sempre vi grandes jornalistas no esporte, grandes jornalistas nos veículos de comunicação. E agora isso vem mudando muito bem, mas na política é muito pior. Então, a gente tem uma falta de representatividade muito grande, onde as meninas e mulheres não se enxergam nesse lugar. E começa a criar uma imaginária de que não é possível. E aí, acho que depois esbarra na falta de apoio familiar e social. Então, existe aí uma falta de incentivo para ocupar esse lugar. Mas, para além de incentivo, existe um desincentivo, que é muito pior. Então, uma vez que a mulher rompe essa barreira de entrar na política, eu sou desincentivada veementemente a sair desse lugar. E uma vez que eu rompo essas duas barreiras, então, não me vi representada e decidi arriscar. Contei para minha família e decidi me candidatar e me filiar a um partido. E existe uma questão de falta de espaço, gente. Então, hoje as mulheres são mais da metade das filiadas nos partidos, mas menos, muito menos da metade nas lideranças. Quando a gente olha para presidências nacionais dos partidos brasileiros, elas ocupam cinco presidências nacionais de mais de 30 partidos. Então, a gente vê mesmo um design social. E aí, quando eu digo design social, é o jeito que a gente faz as coisas em sociedade e não coloca as mulheres nesse lugar. E a gente tem um trabalho, sim, de desafiar esse espaço e de mostrar que as mulheres já fazem política na ponta, Rosa. Então, assim, elas são as pessoas que mobilizam a cesta básica nas comunidades, elas são as mães solts que empreendem, elas foram linha de frente na Covid. Isso também é fazer política. A liderança está ali. O que falta é desenhar o caminho para esses cargos eletivos. E essas medidas legais que existem hoje na política, como, por exemplo, determinar 30% do fundo eleitoral de cada partido para candidaturas femininas, você acha que ajuda, você acha que poderia aumentar esse fundo até para 50%, já que existe um equilíbrio na sociedade, praticamente, entre homens e mulheres? Ou esses 30% estão bons, ou eles mais atrapalham do que ajudam, porque eles deram motivo para muita corrupção dentro dos partidos, de mulheres laranjas, colocaram 30% de mulheres, mas a maioria não era candidata e só fazia de conta que recebia dinheiro e o dinheiro ia para outro fim, até para o bolso do presidente do partido. Como é que você vê essa situação toda? Edmilson, é muito importante que a gente tenha, na legislação, previsto essa questão do fundo eleitoral, é fundamental. Isso é, sim, um avanço. Mas, para além dessa questão de definição do fundo eleitoral, a gente precisa de uma boa regulamentação. Então, hoje, os partidos, eles podem pegar o fundo de 30% e dedicar só para uma candidata, numa chapa de mais de 50 candidatas. E isso é uma coisa complicada, porque como que a gente pensa numa legislação que, para além de incentivar também, fiscalize, né? Eu acho que isso é uma questão. E, para além disso, acho que não adianta a gente falar de fundo sem falar de reserva de assentos. Então, hoje, olhando para os nossos vizinhos aqui, México e Argentina, eles conseguiram avançar na pauta quando eles começaram a trabalhar com reserva de assento. Tem que forçar a barra. E, quando a gente chegar lá, aí, sim, a gente iguala as oportunidades. Mas seria muito interessante que a gente trabalhasse com uma reserva de fundo maior, que fosse equiparada à população brasileira, que hoje são 53%, né? 53% da população são mulheres, e que, para além disso, tivesse uma fiscalização robusta e assento das cadeiras. Aí, sim, a gente estaria falando de paridade. Agora, a gente está enxugando o gelo, sendo muito sincera. Então, existe recurso, mas ele não é fiscalizado. E aí, isso, como você mesmo disse, acaba entrando em vias aí de corrupção e não chegam para as mulheres de fato, pessoal. Não chega. Então, para trazer um dado bacana para vocês... Opa! Pode falar, pode falar. Ótimo. Para trazer um dado importante para vocês, de uma plataforma que chama 72 Horas, que fiscaliza a distribuição do fundo, em 16 estados, candidaturas masculinas ultrapassam 70% de todo o recurso do fundo eleitoral e partidário declarado até o momento. É muito complexo, né, gente? Em 16 estados, de 27 federações. Então, acho que a gente tem um longo caminho pela frente, conquistamos, sim, algumas coisas, mas a luta ainda é muito longa, até que a gente tenha, no mínimo, 50% de mulheres nesse Congresso Nacional. Olha, nós estamos entrevistando a Larissa Alfino, ela é presidente do Instituto Vamos Juntas, e nós estamos falando sobre a plataforma Delmete, que é uma plataforma que acaba unindo, atraindo os algoritmos de pessoas que tendem a apoiar mulheres, e aí essa plataforma tem dados de candidatas mulheres, e essas pessoas podem voluntariar para poder ajudar as mulheres. Bom, o nosso ouvinte, o Larissa, o Digão Selim, ele está pedindo para eu te perguntar se mulheres de direita, conservadoras e de centro têm espaço na plataforma, e se a plataforma é democrática. Digão, super obrigada pela sua pergunta. É fundamental para a gente que elas tenham espaço. Então, nós somos um movimento nacional e suprapartidário, ou seja, atendemos mulheres de diversos partidos, e hoje na plataforma nós temos mulheres de 18 partidos. Por quê, Digão? Porque uma democracia não é só feita com quem concorda com a gente. Então, a gente precisa da discordância para a qualidade da construção de políticas públicas. Elas são muito bem-vindas, uma vez que elas estejam abertas a diálogo e distantes de posturas autoritárias, que é muito papo, né? Que a Rose e a Edmilson estavam tendo no passado. No passado é ótimo, agora há pouco. Então, posturas violentas, mulheres que apoiam fake news, mulheres que apoiam posturas autoritárias, não são bem-vindas na plataforma. Elas entram, mas a gente tem um monitoramento constante dessa rede para mapear possíveis comportamentos que distomam dos nossos valores, digamos. Então, sim, são muito bem-vindas, mas dentro dos limites do respeito e da democracia. E dentro desses apoios que vocês têm aí, vocês já deu para perceber algum direcionamento? Ou seja, a plataforma está sendo mais acessada por gente que apoia o PT ou que apoia o Bolsonaro? Há uma preocupação de definir isso ou vocês não se importam com isso? O importante é o apoio em geral apenas. Edmilson, a nossa plataforma está sendo bastante democrática, assim. Então, a gente vê mulheres de 18 partidos, é muito partido, né? Pensando que a gente tem aí um pouco mais de 30 no Brasil. Mas antes da plataforma, né? Acho que vale a pena dar um passo para trás e contar que nós temos um programa de formação de lideranças que chama Jornada de Líderes, que qualifica essas mulheres para esses cargos eletivos. Então, a Delmet é um produto dentro dessa jornada, mas nós temos um programa de formação que tem mulheres que vai do PSOL ao PSDB, passando pelo MDB, pela rede. Então, partidos são muito diversos. O que a gente se preocupa de verdade, gente, são mulheres que estão alinhadas aos nossos valores, que têm a ver com ética, com democracia, com equidade de gênero, com diversidade e interseccionalidade. Mas, além disso, é blindar mulheres dessa violência. Então, a gente não está muito preocupada com esse discurso de direita e esquerda. O que a gente quer mesmo é eleger mulheres que estejam alinhadas com valores democráticos. Isso é fundamental. E aí, esse comportamento, essa nossa postura e visão de mundo se reflete nas mulheres que são atraídas para o Delmet. Então, te respondendo, é um grupo muito diverso. E não tem muito esse puxa-puxa entre a gente, não, viu, gente? Acho que essa polarização, como mulheres, tem outras dificuldades muito fundamentais, né, em termos de violência. Acho que nós somos grandes aliadas quando o assunto é fortalecimento de mulheres na política. Larissa, esse final de semana nós tivemos um caso que estampou, né, todos os jordais, que foi de uma menina de 11 anos grávida pela segunda vez. Ela engravidou após um estupro. Segundo os jornais, teria sido um primo dela e que a família decidiu ir até o final da gravidez. Essa menina ficou grávida. Depois, o pai acabou levando a filha há um mês. Ela tem 11 anos. Essa criança com 11 anos para o conselho tutelar porque ela estaria arredia, ele não estava dando conta da menina. Aí os conselheiros perceberam que tinha alguma coisa estranha, pediram para fazer o exame e descobriram que a menina está grávida pela segunda vez, mas não sabe se foi estupro, ainda não se sabe o que foi. Eu fiquei muito chocada. E eu fico muito chocada com estupro, com violência contra a mulher. Você, na tua avaliação, se nós tivéssemos mais mulheres no Congresso Nacional, essa pauta em relação à violência de gênero, as mulheres seriam mais sensíveis ou não dá para a gente avaliar só por conta do gênero? Rosa, assim, primeiro que esse é um caso lamentável da gente ver uma menina sendo exposta tão cedo a tanta violência e sendo tirado dela mesmo o direito de um futuro talvez promissor de sonhos e de conquistas. Então é lamentável. E aí eu acho que assim, a pauta dos direitos reprodutivos das mulheres é uma pauta que mexe muito em valores e cruza também com valores religiosos. Então é sim uma pauta difícil. Mas com certeza, Rosa, quando a gente tem metade da população, mulheres participando e pautando problemas do dia a dia, não só como direitos reprodutivos, mas como creches, violência no transporte público, diferença injustificada salarial, a gente consegue avançar mais rápido porque a gente faz um eco mais forte a essas pautas. Então com certeza eu acho que, não sei se a gente aprovaria, porque de novo acho que esbarra em valores da sociedade que são difíceis de serem discutidos, mas eu acho que a gente teria um pouco mais força em pautar esse tipo de tema super delicado. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a Larissa, perguntar se ela quer acrescentar mais alguma coisa na nossa entrevista, mas eu adorei. Eu adorei a plataforma, parabenizo vocês por pensar e desenvolver esse trabalho com os olhos voltados para as mulheres, porque eu acho que, apesar dos homens acharem que ainda não somos, não sofremos preconceito, nós sofremos muitos preconceitos e temos que trabalhar demais para alcançar alguns lugares e então, sim, vocês estão de parabéns. Rosa, Edmilson, muito obrigada pelo espaço. Eu queria só terminar dizendo que como metade da população, eu sempre reforço isso, a gente precisa fazer um esforço coletivo enquanto sociedade e um incentivo mesmo da ocupação das mulheres nesse espaço. Não é só bom para mim que sou mulher jovem, não, gente. Mulheres na política impactam em mais saúde, em mais educação, em menos mortalidade infantil, porque é um olhar complementar da sociedade. Não é uma competição, é complementaridade. Então, queria muito convidar vocês a conhecerem a Adelmet, se engajarem esse ano, porque para além de político, a gente precisa da sociedade civil para construir o Brasil que a gente quer. Então, vamos juntos nessa e super obrigada mais uma vez pelo espaço. Muito obrigada. Bom, e nós vamos para um rápido...